Estes são os guardiões do sítio Paraíso. Esse moneco lindo aqui chama Duque. Aqui é Tommy. Essa menina linda é Bolinha. Esses aqui são os filhos deles. Ei, essa aqui correu. É Charlotte, que ela é cismada. Essa aqui é Safira. E essa mais cismada ainda é a minha Yala.